Olá, estamos no ar, mais uma vez, com o podcast do Texto Brasileiro. Estou aqui comigo os meus amigos Reinaldo Maximiano, Fábio Marquezine, eu sou José Vitor Haque, nós vamos estar juntos hoje falando sobre um assunto muito interessante, não é mesmo, Reinaldo? Sim, hoje nós vamos explorar essas questões que envolvem os programas de auditório, essa herança antiga da televisão, vem do rádio, vem da Rádio Nacional, vem de toda essa tradição musical, de toda essa questão do entretenimento que marca um lugar, um espaço na televisão até os dias de hoje. Com certeza, é uma tradição brasileira. Não existe um domingo brasileiro sem Flávio Cavalcante, sem Chacrinha, sem Silvio Santos, sem Eliana, Rodrigo Faro, Faustão, que está indo embora agora em 2021, e tantos apresentadores que passaram e estão aí até hoje. Eu citei o domingo, porque sempre foi um dia forte do auditório, mas todos os dias da semana tem programas assim. Fábio Marquezine, como todos sabem, é dono do canal no YouTube Arquivo Marquezine, onde você pode conferir algumas lembranças de programas de auditório. Eu vou deixar o Fábio começar falando, porque com certeza ele deve ter um repertório grande para falar disso, não só pela vida dele de paulistano, todo paulistano gosta de programa de auditório, mas também por ser dono de um canal que tem vários desses momentos, né Fábio? Conta pra gente, o que você tem pra falar sobre isso? Antes de tudo, pelo amor de Deus, assistam o canal Arquivo Marquezine. Pelo amor de Deus, acessem. Em nome de Jesus, acessem o canal. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma vigília, hein? E não façam como o Cidio Santos. Eu não vi o canal, mas é muito bom. É muito bom, minha filha viu. Aliás, né, vocês não assistem, né? Vocês participam, né? Eu sou fã, tiete, eu faço propaganda. É o melhor canal de memória televisiva que tem. Muito grato. Já que as nossas emissoras não tratam muito bem a questão da memória, não trazem essas preciosidades. A gente viu parte disso no Viva, né? Uns anos atrás, com umas reprisas do programa do Chacrinha, né? Mas Flávio Cavalcante, programas antigos da Hebe, na TV Tupi, na TV Band, na TV Bandeirantes, tem preciosidades ali que é só no canal do Fábio Marquezine mesmo, viu? Então, se liguem nessa. Muito obrigado. Agora estou aqui nesse podcast. Se não fosse esse canal, eu não teria conhecido esses dois grandes amigos, né? E falar de programa de auditório, na verdade, é muito interessante, porque acredito que vocês vão concordar comigo, ser conservador no Brasil é uma incessatez, né? Seja politicamente ou culturalmente, né? E há muitas críticas, sempre teve, né? O programa de auditório sempre teve muitas críticas, mas sempre foi uma das grandes audiências de todas as emissoras, né? Seja na Globo, no SBT, na época, na Tupi, como o Raki falou do Flávio Cavalcante, ele batia de frente com a Globo, era domingo de noite, né? Ele batia de frente com a Globo, era sempre uma dor de cabeça, então eu acho que... Um dos fundamentos para a criação do Fantástico era procurar um meio de ganhar do Flávio Cavalcante sem precisar ser com a mesma fórmula. Ele, no começo dos anos 70, ele era imbatível, né, Flávio? Sim, não. Eu até, assim, é uma coisa que é até interessante, porque falar do Flávio, né? Vamos dizer assim, começar a falar dele, porque eu não concordo, né, com aquelas ideias que ele colocava no palco, mas é inegável falar da postura que ele tinha como comunicador, do jeito dele se expressar, do simples fato dele levantar o dedo, nossos comerciais, por favor, ou dele tirar o óculos, né, que era uma coisa dramática, né, dele. E ele foi um grande apresentador, né, não só um grande apresentador, como um grande jornalista, do ponto que ele trazia. Ele era muito polêmico, né? Talvez, eu acredito que muitas coisas que ele falava, talvez ele não concordava, mas eu acho que ele sabia que ia dar polêmico e ele falava mesmo assim. E hoje, vendo alguns programas de auditório, acredito que muitos beberam da fonte também do Flávio, que não é tão lembrado assim, né? E o Flávio passou mal dentro do palco, no SBT 86, né? Ele foi levado para o hospital e morreu, né? Então, ele quase morreu no palco. Então, é muito emblemático, até a morte dele é emblemática, né? O Flávio, você não acha que o Gugu, ele bebeu um pouco da fonte do Flávio Cavalcante? Embora o estilo pessoal seja completamente diferente, a coisa de misturar jornalismo com um monte de coisa que está acontecendo no palco e tal, eu acho que o Gugu talvez seja o cara que mais bebeu dessa fonte. O que você acha? Não, com certeza, total. Eu acho que o Gugu, antes de ser um grande apresentador, ele é um grande produtor. Eu falo isso sem medo de errar. Ele foi um dos grandes produtores da TV, né? Porque ele fez um programa de auditório, que é o Domingo Legal, né? Vamos colocar o Domingo Legal ao vivo, que foi a partir de agosto de 94, né? Ele fez um programa de auditório que hoje em dia é surreal, né? Era de uma forma tão movimentada, e isso que você falou do Flávio é verdade. Quem estiver ouvindo, depois que escutar esse podcast, por favor, procurem no YouTube, porque o Flávio fazia reportagens sobre OVNIs, sem reportagens sobre pessoas que morreram por conta de fogos de artifício, né? Ele trazia os mistérios, igual o Gugu fez, né? Então, a única diferença é que o Flávio, ele não era daquele tom mais, assim, divertido ou mais informal que o Gugu. E o Gugu era um apresentador com postura, né? O Flávio, ele fazia aquela coisa de jornalista, aquela coisa toda, o Gugu, não. Ele misturava o jornalismo, o chupa-cabra, com brincadeiras eróticas, né? Então, com certeza, ele deve ter se inspirado muito, Flávio. Ele encerrava uma matéria séria, soltando aquele... Domingo! Ele já se quebrava, né? Qualquer risco de seriedade que houvesse, né? Não, com certeza, né? Só que o Gugu... Vamos pensar aqui, porque você falou do Fantástico, né? O Fantástico, ele teve a grande sacada, né? Para mim, não falando de hoje, falando do programa, do formato. Ele é um dos melhores formatos já criados na história da televisão brasileira, né? O Boni, se não me... O Manuel Carlos estava junto. Eles criaram um programa que até hoje está no ar, e até hoje, querendo ou não, tem uma grande audiência. As pessoas assistem, param para assistir, explorando entretenimento, com notícia, com musical, com dramaturgia, com esporte. Quer dizer, é uma revista. Eu acho que o Gugu fez isso no Domingo Legal de uma forma que o Faustão não conseguiu fazer, o Silvio não conseguiu fazer. O Flávio fez naquela época... Não havia esses recursos como tinha nos anos 90, o Gugu tinha naquela época, hoje em dia nem se fala, mas já havia recursos para um programa ao vivo, para helicóptero, para movimentação de equipe. O Gugu transformou o programa de auditório num programa, assim, muito dinâmico, né? E ele ganhou do Faustão na época, ele ganhava do Faustão, porque o Faustão, ele é de rádio, ele é muito rápido, só que o Faustão, ele não tem aquela visão de produção, né? Ele não conseguiu... Talvez, acho que o Faustão não tinha o estilo de fazer um programa igual o Domingo Legal, não apenas pelas polêmicas dos quadros que o Faustão também fez, mas de ser dinâmico. O Faustão, ele não tem cara de pegar um microfone e ficar como um mendigo lá na rua, sentindo na pele, visitando a casa das pessoas. Não é o estilo do Faustão, né? E o Gugu, ele... Aliás, outra coisa que tem que ser falado aqui. Foi o Gugu que levou isso. Se hoje a gente vê o programa do Faro, da Eliana, do Hulk, que o cara tá lá fazendo externa, indo na casa do Flamengo, a gente via isso muito no Domingo Legal e também, querendo ou não, no Viva Noite, né? Então, assim, não tem como. Eu acho que o Gugu, nesse ponto, ele fez um grande programa. E por fazer um grande programa, ele se enforcou com o grande programa dele. Foi aquela disputa de audiência que, infelizmente, levou ele pro famigerado falso PCC e também decretou ali o fim da grande guerra dos domingos. O Faustão ficou tranquilinho na dele, ganhando audiência. Mas, assim, Flávio Cavalcante e Gugu, eu acho que você tem toda a razão, que eles andam de mão dada. Cada um com o seu estilo clássico, claro, né? E o Gugu até apresentou um programa do Flávio, né? O Flávio, acho que fez três anos de SBT, o Gugu chamou ele. Eles se abraçaram, então, acredito que saiu muito dali, né? Isso. Reinaldo Maximiano, eu e o Fábio somos paulistanos, nós temos uma declarada e, assim, incontestável influência SBTista na vida, porque o paulistano, ele já nasce com SBT sintonizado, né? Então, a gente tem muita influência do Flávio Cavalcante, do Gugu, do Silvio Santos, obviamente, da Hebe, todos os apresentadores que fizeram o SBT sobreviver até hoje, apesar dos desmandos e loucuras do patrão. Minas, você é mineiro, você tem uma outra formação cultural. Embora achem que o Brasil seja toda a mesma coisa, a gente sabe que não é. O que você curtia? Qual é a tua lembrança nostálgica a respeito desse tema? Fala aí pra gente. Uai. Já começa com uai. Aqui em Minas, né? E outra coisa, a gente não fala Belzontes, a gente fala BH. É bom deixar isso bem claro. É bom deixar claro, a gente não fala Belzontes, a gente nunca fala Belzontes. O mineiro, ele tenta economizar, Belzontes é difícil de falar, a gente é BH. Bem, eu sou de BH, né? Então, assim, o que eu observava muito ainda era uma, quando criança, uma nostalgia muito grande, muito forte da TV Itacolum, que era a retransmissora da TV Tupi. Ela retransmitia programas da TV Tupi de São Paulo e Tupi do Rio. E a Tupi, em BH, a TV Itacolum, ela tinha produção regional, ela tinha produção própria, como acontecia em outras praças. Então, você tinha uma profusão de programas de auditório, além de alguns programas de dramaturgia. Então, isso ficou muito forte na memória audiovisual em Belo Horizonte, em BH. E ainda nos anos 80, a TV Alterosa, que é a retransmissora da USBT, em BH, ela meio que ocupa essa faixa, meio que ocupa não, ela pega exatamente essa faixa, que era ocupada pela Itacolum, e preserva algumas coisas de programas regionais. Então, eu, por exemplo, lembro do programa de Seu Pereira. Quem é de BH, provavelmente vai lembrar. Oi? Seu Pereira? Dirceu Pereira. Ah, Dirceu! Entendi, entendi. Dirceu Pereira. Que é um programa muito parecido, muito naquela linha do aqui e agora, na fase crepuscular da Tupi do Rio. Misericórdia. Sim, era aquela... Lembra dessa fase crepuscular da Tupi do Rio? A Tupi do Rio fazia uma linha bem mais popularesca. Os programas tinham bem mais essa abordagem dos programas do Tupi do Rio de São Paulo. Participar, vamos resolver problema, fazer denúncia, né? Então, no programa do Dirceu Pereira, era um programa que passava à tarde e ele terminava, se a memória não me falha, às seis da tarde, às dezoito horas. E terminava com uma coisa que é uma tradição, inclusive do rádio, aqui em Minas. Aí tem que ver, me contem como é São Paulo, e Rio de Janeiro, os comentários, nos digam aí como era e como é nas rádios. Porque às seis horas da tarde é a hora do Ângeles, em Minas. Então, é a hora da Maria Maria. Aqui no interior de São Paulo, até hoje, existem emissoras de rádio que às seis da tarde tem a hora do Ângeles. Isso é tradicional. Isso é tradicional do rádio. Então, você tem ali o Ângeles, a que geralmente toca-se a Ave Maria e vem em seguida de um locutor com a voz absolutamente impostada e fazendo uma prece, fazendo uma oração das seis horas da tarde. Então, o programa do Diceu Pereira, eu lembro bem, terminava com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma velinha acesa e as pessoas rezando a Ave Maria. O que a gente via nesse programa? Pessoas que precisavam de cadeira de rodas, pessoas que precisavam de uma cirurgia, aquele bloco de incrível, fantástico, extraordinário, que vem do rádio, estava ali presente, vem do rádio, vem do impresso, mas estava ali presente, que são aquelas histórias de fantasmas, espíritos, ometeiros, discos voadores, aparições, sons sobrenaturais. Então, tinha essas, no jornalismo, a gente chama de fé de verro, esses fatos diversos, esses fatos variados. Então, você tinha sempre um bloco ali de polêmicas, um bloco de noticiário, umas coisas que estavam relacionadas à vida da cidade. E uma outra lembrança, assim, de infância, que eu tenho, é de um programa também regional, da TV Alterosa, que era o Clubinho. O Clubinho era um programa infantil, ali perto da Orgão Almoço, que era apresentado por uma profissional chamada Tia Dulce. Ela está viva, mora em Belo Horizonte, dá entrevistas com muita frequência. Foi um sucesso avassalador em Belo Horizonte. É a Xuxa Mineira. A Xuxa Mineira. Antes de conhecermos a Xuxa, na TV Manchete, a gente conheceu a Tia Dulce, em Belo Horizonte. Então, tinha isso que essa escola... Essa Tia Dulce recebia o Clube da Esquina, porque, com certeza, deve ser bem melhor, né? O nome Clubinho já tem a ver. Clubinho, né? E ela tinha os assistentes de palco, né? Que era um palhaço chamado Rapadura e uma palhacinha chamada Pituxim. É curioso, né? Porque tem uma paquita da Xuxa que é Pituxa, né? Então, é Pituxa Pastel, não é isso? Pituxa Pastel, né? Então, assim, tinha lá, né? Os assistentes de palco. Eu fui a uma gravação, né? Aliás, o programa não era gravado. O programa era exibido ao vivo, né? E era exibido ao vivo. E a minha escola foi, né? Fazer plateia pro programa, né? Então, estávamos lá de uniformezinho, lapadinho, passadinho, tênizinho novo, né? Porque um mês antes a gente já sabia que ia, né? Então, assim, os pais da gente se apertavam pra fazer a gente ficar bonito, né? Então, meio que roupinha de missa, né? Sapato novo, Sabe, eu fui quando criança ao programa do Bozo e... Ó! Às vezes que esse assunto aparece, eu tenho que decepcionar a pessoa. Porque eu dizia assim, não era divertido. Não era, porque, assim... Não era. Você tinha dez minutos de diversão, que era a hora que o Bozo entrava e fazia... Hoje eu sei o que é, né? Estava fazendo a cabeça pro desenho entrar e tal. E depois a gente ficava quinze minutos num profundo tédio. E eles falando fora do personagem, na verdade, é meio uma... Vamos dizer... É um anticlimax pra criança. Porque você pensa que você vai lá ver o personagem, a pessoa que você conhece. Na minha experiência, não. Eu vi mais o Arlindo do que o Bozo, entende? Pois é. Posso falar uma coisa rapidinho? Desculpa, desculpa, Reinaldo. O Haki falou dessa questão da decepção. Eu nunca... Não assisti a Xuxa, não assisti o Bozo, mas nunca tive a oportunidade de ir num programa de auditório quando era criança. Porém, a primeira vez que eu fui no meu emissor de televisão, eu tinha sete anos de idade e foi na TV Bandeirantes, no Morumbi. E quando você é moleque, criança, você acredita que é tudo muito grande, a televisão é imensa. E quando eu vi aquilo ali que um estúdio abrigava pelo menos cinco programas, eu pensei comigo, a televisão é uma mentira. Isso é uma mentira, é uma farta. Então... E estava errado. E estava errado. Não estava. Não, não estava. É uma grande arte de iludir. porque, assim, eu lembro de chegar nas dependências da TV Alterosa, onde tinha ali um grande estúdio, que hoje é o Teatro Alterosa, que depois foi o Teatro Alterosa. E ali na entrada, eu lembro de ver uma câmera, uma câmera antiga, que era da TV Tupi, era da TV Itacolomia. Estava lá, parada no corredor, como se fosse uma estátua, um bibelô, né? É assim que a gente trata a memória dos times, né? Mas, assim, mas a experiência não foi boa, a experiência foi muito ruim. Não pela Tia Dulce, né? É porque a gente estava no ao vivo. E eu lembro de ficar esperando, né, quando chega o primeiro comercial, né? Eu ficar esperando o meu desenho animado. E aí? A gente não vai assistir desenho animado? Não tem televisão aqui? Como que assim, eu estou na televisão, não tem televisão, eu não vou assistir desenho animado. Então, eu lembro de uma hora que as crianças começaram a fazer muita zona. Que é, cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho? Não tem desenho. E coitados daqueles animadores de auditório, porque eles se desdobravam, inclusive as professoras que acompanhavam as turmas, né? Porque imagina conter cem crianças dentro de um auditório para mais, esperando, vendo ali a Tia Dulce, se divertindo naquele primeiro bloco, né? O programa, toda aquela alegria, toda aquela exaltação, aquela coisa toda, todo aquele festival de cores. E aí, de repente, chama-se os desenhos e a gente não vê desenho? Então, assim... Exatamente isso que eu sentia. Era um descompasso. Era um descompasso total entre o que eu via na televisão e o que eu via ali. O que eu via na televisão era um mundo colorido, né? Quando eu cheguei lá, eram tapadeiras de madeira que eu via atrás. As estroncas da madeira sem pintar, prego para fora. Deu meio uma quebrada na minha ilusão. Caro ouvinte, Caro ouvinte, você tem aqui três pessoas traumatizadas pela televisão e ainda falam sobre televisão. Aqui a gente gosta de ser três. Pois é, somos esses. Pois é. Pois é, é uma coisa meio síndrome de Estocolmo, né? A TV nos maltratou e a gente continua a puxar na praia. Mas, assim, eu lembro de ver o cenário, aqueles tapões de madeira mal pintados, uma... Sabe? Eu nunca vi usar tanta fita adesiva, sabe? Fita crepe. Para ficar pendurando uma coisa que está caindo no cenário, para segurar microfone, enfim, para fazer a marcação no cenário. Eu achava que tão esquisito, né? Colar coisas no chão porque a gente não via isso. Tem fita crepe e não existe audiovisual. O audiovisual depende, óbvio, de dinheiro e de fita crepe. A verdade é essa. A verdade é essa. O que a gente vê na televisão pelo corte americano, pelo plano americano, a gente não vê o chão, né? Então, a gente não vê essas marcações, né? E pelo intermédio do vídeo, pela tela, aquelas cores que ao vivo eu achava muito feias, era um assunto muito feio, na TV era mais bonito. Foi uma sensação parecida com a que eu tinha quando meu pai me levou pela primeira vez ao Mineral para assistir um jogo do gado. eu achei uma porcaria. Primeiro, porque teve um gol, eu não vi direito o gol. Cadê? Não tem reprise. Não tem replay. E uma outra coisa... Nós fomos no tempo em que estádio não tinha telão, né, Reinaldo? Não tinha telão, tinha um marcador digital feio pra caramba, né? E, assim, você tinha que ficar acompanhando a bola. Pela TV era mais emocionante. E o principal, não ter o locutor. Então, é uma coisa que eu ficava extremamente perdido, porque não tem o locutor dando o ritmo, a ação, a alegria, a empolgação, não sei o que e tal. Eu custei a entrar na vibe do estádio de futebol. Eu custei a voltar para o estádio de futebol pra assistir uma partida, porque eu achava terrível, né? Com perdão, não é uma palavra. Era um saco. Não tinha um Maurício do Vaz, não tinha um locutor ali dando a emoção, não tinha um locutor de rádio. Eu lembro do meu pai com um radinho de pilha no ouvido, né? Luciano do Vale, eu falei Maurício do Vale. Eu lembro do meu pai com um radinho de pilha, né? Acompanhando pelo rádio e vendo. Eu falei assim, gente, que coisa doida, né? Coisa esquisita, né? Então, eu não gostava, não. Anos mais tarde, quando eu voltei, já como jornalista para um estúdio de televisão, eu tive essa sensação que o Fábio descreveu. Quando eu era criança, eu imaginava que era tudo muito grande. Depois eu vi que não, era tudo muito apertado, né? Tudo muito improvisado. Esses estúdios eram pequenos, né? As câmeras eram poucas, né? Muito improviso, muito improviso, né? Então, assim, é curioso, né? Porque, assim, essa arte de iludir, né? A gente assiste a televisão, vê, tá muito legal, porque na certeza vai vir desenho, depois vem propaganda com brinquedos, e não tem nada disso, você não vê nada disso quando tá no estúdio, né? Exato. E eles se desdobram, fazendo brincadeiras e dinâmicas, e tem hora que a criança começa a chorar. Eu quero desenho, eu quero desenho, eu quero minha mãe, eu quero ir embora, porque, gente, de 15 minutos pra criança, pelo amor de Deus, é um infinito. Com certeza. Eu me lembro muito de mim segurando aquele pompom e olhando pras tapadeiras. Enfim, não foi legal. Embora, faça parte do currículo, né? Hoje eu tô aqui contando essa história por ter ido lá me decepcionar um pouquinho. A edição de hoje é um pouco mais curta, então eu vou fazer uma pergunta que meio que encaminha o fim do episódio. Eu vou começar com o Fábio. Fábio, eu queria que você me dissesse qual é o programa de auditório que você não suporta ver, mesmo que seja um programa que não exista mais, porque eu queria também discutir um pouco a questão da decadência do formato. Muita gente acha que o futuro da televisão cada vez mais é o ao vivo, o que garantiria a permanência do formato do programa de auditório por muitos anos. Mas o que a gente tá vendo hoje, não sei se por inércia de quem tá fazendo ou se por mudança do gosto do público mesmo, é que os programas de auditório não têm mais o mesmo alcance, relevância, audiência, com exceção do Faustão, que continua bombando e na última temporada vendendo todos os anúncios e sempre na mídia. Que tipo de programa de auditório não te seduz, Fábio? Olha, eu acho que tanto do Rodrigo Faro quanto da Eliana e do Hulk, que eu vejo muita semelhança entre esses três programas que, digamos, são os programas que vão ficar no ar, já que, como você disse, o programa do Hulk é um programa que é de auditório e não é ao mesmo tempo, né? É muito exito aquele formato. É que, assim, o Hulk, né, ele... a figura dele foi caindo, né? Ele já não... Ele não é uma unanimidade ou é um cara assim, ele tem virado motivo de chacota, principalmente agora que ele está com o olhar para a política, para as pretensões eleitorais. Mas a questão do conteúdo, eu acho que isso, na minha opinião, enfim, eu acho que os formatos... Sempre teve formatos na televisão, isso é fato. mas eu acho que o programa de auditório, ele perdeu a essência dele, o auditório brasileiro perdeu a essência por conta dos formatos, né? É muito mais barato e muito mais fácil você ter os formatos hoje e seguir com o programa e algumas vezes ter 50 pessoas no estúdio aplaudindo de uma forma técnica, né, robótica e ponto final, né? E eu acredito que nessa pandemia, né, com a eliminação, eliminação que eu digo, né, impedimento do auditório, de ter auditório por conta da aglomeração, eu acredito que até essas pessoas aplaudindo roboticamente talvez não estarão mais presentes, de fato, o formato está aí. Mas a gente tem que sempre lembrar que o que nós assistimos, né, as pessoas que nasceram em 2000 já tem, vão fazer 21 anos, não assistiu aquilo que a gente viu. Então a gente está vendo o que acontece no programa. 2000 não paga mais IPVA. Estamos velhos, hein? E uma coisa que a gente pode traçar aqui é isso que o Hac e o Reinaldo falaram. Nossa geração assistiu programas infantis de auditório, que havia o auditório, que havia a atração musical, que havia as crianças brincando, Xuxa, Bozo, Mara Maravilha, enfim. Então, Sérgio Malandro, né? Então a gente viu esses programas, a gente viu... Angélica apresentando os cascaveletes. Isso. Dando, eu vou comer você. É isso, é verdade. Não, tem a Xuxa lá, com aquela música lá. Então, a gente viu... Aquele programa da Xuxa com... O que é? Do Wanna Short, Big Man. Isso, é isso. Que afada, nem entendendo nada e cantando. Um dos maiores momentos da nação brasileira. Não, e a gente viu o fim desses programas, né? Aí, os programas de auditório infantil acabaram, viraram programas onde a apresentadora conversava, né? Isso foi muito mais USBT, ou simplesmente desenhos, até que o programa infantil acabou, né? Temos aí o SBT apresentando, acho que é o único programa, a TV Cultura, aqui de São Paulo, também fazendo. Eu acho que é isso que vai acontecer com o programa de auditório. Eu tento entender que há um outro público que está vindo aí, como o próprio Raque falou, o carro do ano 2000 já não paga mais imposto, IPVA, né? Então, é isso, mudou o público, mudou o formato, a televisão não vai ser a mesma para sempre, o programa de auditório mudou, mas, particularmente, esses tipos de programas que eu falei, esses três, não me agradam nem um pouco, assim, não tem, você vê, na minha opinião, não tem aquela coisa que vem da alma, sabe? Do tipo, aquela coisa que a gente assistia, até com o próprio Faustão, Que eu acho que é um dos últimos, né? Eu nem conto o Silvio, porque, enfim, não dá para contar o Silvio nisso, né? É o que ele sabe fazer, é o que ele vai fazer, ele nem está no ar, é tudo gravado, e ele já está com 90 anos, então, logo já está fora. E é isso, eu acho que são esses programas e não me agrada nem um pouco, sabe? Não vejo graça nenhuma, não tem interação, não tem nada. Com o otimismo de Fábio Marquezine a respeito do futuro de Silvio Santos, a gente passa a palavra para Reinaldo Maximiano. Reinaldo, dois minutinhos, que tipo de programa não te seduz? Por que? Vamos concluir o episódio. Eu faço coro com o Fábio Marquezine, acho que esses formatos explorados pelo Rodrigo Fábio, Eliane, Geraldo Luiz, quem mais? Enfim, todos esses programas que o Fábio Marquezine mencionou, são programas que não me atraem mais, né? Certo, em algum momento, chegou a me chamar a atenção. talvez o Geraldo Luiz. Mas também não me atraem os formatos mais novos, os formatos ditos mais recentes, como Nói agora, vai ser, enfim, né? Como The Voice. Não gosto, não gosto. não propriamente do formato, mas pela maneira de cantar que se explora hoje, assim, né? É uma coisa de um falsete, de atingir uma nota muito alta, é um berro. Então, assim, me traz poucas, poucos momentos, assim, de prazer, de alegria. Eu tenho pra mim que a culpa é da Mariah Carey. Desde que essa mulher começou a tocar no rádio, começou a esguelar, eu acho que eu tô virando uma maricona, né? Porque, assim, tô vindo uma puxada época, assim, com perdão da palavra, mas, assim, eu tô ficando muito mais com a Céline Dion do que com a Mariah Carey, assim, né? Essa coisa de berrar, oi? Desculpa te interromper, mas uma coisa que você falou dessa questão desse The Voice, é, antigamente, né, o RAC, nós aqui podemos falar, os programas de auditório, o auditório, ele era muito participativo, ao mesmo tempo que ele aplaudia efusivamente, ele vaiava, e fora, e tal. O show do dombo. É, então, como não tem mais o auditório, ele é ensaiado, é uma claque apenas, né, também se perde muito nisso, né? Parece que todo mundo é ovacionado no programa. É igual, como o Faltão fala, todo mundo é fera, né? É sim, todo mundo é fera, e se perde muito daquela espontaneidade da reação do audírus. Como você diz, né? Ali as pessoas na plateia é uma claque, né? Então, não que nos programas antigos de auditório também não fossem, né? A hora de aplaudir, né? Mas assim, Ah, tinha os corinhos ensaiados, principalmente na... Tinha os corinhos ensaiados. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Vai pro trono, vai! Exato! Tinha tudo isso, a claque sempre existiu, assim, mas me parece que perde muito de uma espontaneidade, de uma qualidade de interpretação, que não traz muita... É meio que museu de grandes novidades, assim, não me traz muita... muita excitação. Agora eu lembrei um coro que era típico do SBT, que era o seguinte, assanhada, 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 enfim. E também, esses programas acabam ficando muito parecidos um com o outro, né? Oi? Uma coisa que o Haki falou dessa questão do SBT, desculpa, ouvinte, a gente sempre vai lembrar disso, eu acho que a plástica do SBT, ela é única, porque quando o Silvio olhava pra câmera e falava assim, daqui a pouco eu volto, aguardem, vêm aquelas palmas, a imagem dava o fade-out e ainda você escutava um restinho de palmas. Isso só o SBT sabe fazer. Não, uma coisa que é muito simpática, né? Tão só do Silvio, como do Hugo também. A cafonice do acabamento faz parte, né? Sim, o SBT entrou muito nesse acabamento muito popular, né? E aí tem uma coisa muito simpática que o Silvio Santos fez ao longo da carreira dele, que é se referir ao auditório como minhas colegas de trabalho, né? Então, assim, as pessoas se sentiam parte, elas participavam, se sentiam parte daqui. Por mais que era um público ensaiado, era também muito estompa, né? Eu espero que fique esse legado pra quem tomar a frente do SBT, que Fábio Marquezine previu a morte de Silvio Santos pra muito breve. E não precisa ser nenhum bidu pra isso, é só uma brincadeira. Eu espero que fique esse legado e que quem assuma o SBT entenda que aquele canal tem um feedback que não pode ser jogado fora. Tem um feedback, não, tem um background que não pode ser jogado fora. É um patrimônio, né? De comunicação popular. E com isso a gente se despede, a edição de hoje foi mais curta. Muito obrigado ao Fábio, muito obrigado ao Reinaldo, isso é o podcast do Texto Brasileiro, nosso coletivo de dramaturgia. Entrem em contato, mandem as suas opiniões, ouçam, compartilhem e, por favor, pelo amor de Deus, entrem no arquivo Marquezine pra dar aquela força e ver muito conteúdo bom, muitos gritos de assanhada, assanhada, estão lá hospedados te esperando. Um abraço, um beijo, um aperto de mão, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto